Canal Brega Exclusivo Tendo de Palomba Imagina Ela esparam, joga, joga Fica de quarto na frente da tropa Ela esparam , joga Ela esparam, joga, joga Fica de quarto na frente da tropa Ah fudeu essa a gestor ou hein Mas que danadinha, maloqueira da favela Mas que danadinha, maloqueira da favela Quando chegar no baile, só tapa na rabadela os maloca Viajando no passinho da donzela Jogando esse rabetal nos maloca da favela Jogando esse rabetal nos maloca da favela Elas para, 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 para Joga, elas para, 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 para Joga, ela para, joga, para, joga Piga de pato na frente da tropa, tropa, tropa Elas para, 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 joga Elas para, 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 joga Elas para, joga, para, joga Piga de pato na frente da tropa, tropa, tropa Legenda por Sônia Ruberti